Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou dar uma super dica pra vocês aprenderem a fazer a muda dessa lindeza aqui que é a Bougainville, que o pessoal também conhece ela como Primavera ou também Três Marias. É um método bem fácil, bem simples, mas você tem que assistir o passo a passo, então fica até o final pra você não perder nenhuma dica porque depois eu vou mostrar pra vocês mudas que eu já fiz utilizando essa técnica. Peguei uma tesoura, eu já limpei ela com álcool e também eu tenho aqui um galho, esse galho aqui, pessoal, achei ali na rua que um vizinho acabou podando, então eu trouxe pra fazer uma muda dessa cor aqui que eu ainda não tenho. Vou pegar aqui a minha tesoura, no primeiro corte, vou fazer um corte assim, em 45 graus, vou deixar um pedaço ó, a gente corta, vou deixar somente algumas folhas. Um pedaço mais ou menos assim, na parte de cima vai ficar um corte mais reto e na parte de baixo sempre deixo um corte assim, ó, em 45 graus. Eu vou fazer mais mudas porque aí garante mais que a gente consiga ter uma muda bem enraizada e bem bonita pra gente plantar depois, ó. Aqui embaixo eu faço o corte de 45 graus, corto o excesso das folhas, eu deixo apenas algumas folhas, tá? Não deixa muitas folhas, porque senão a nossa estaca ela vai precisar utilizar as forças dela pra manter as folhas ao invés de criar as raízes e não é isso que a gente quer. As minhas estacas já estão aqui prontas e nesse copinho aqui eu tenho água. A água que eu tô utilizando é água da chuva. Se você não tiver água da chuva, você pode utilizar a água da torneira, aí você pega um copinho e coloca a água da torneira e deixa esse copinho descansando por até 24 horas pra sair todo o cloro e poder utilizar. Vou pegar as minhas estacas, ó, mais ou menos, pessoal, meio copinho de água. Vou colocar as minhas estacas, lembrando que a parte que eu cortei em 45 graus deve ficar pra baixo. Esse processo aqui, a gente vai fazer e vamos deixar aqui na água de 8 a 10 dias, trocando a água um dia sim, um dia não. Então, vai ficar aqui por 8 a 10 dias no copinho com água, lembrando sempre que tem que trocar água um dia sim, um dia não, pra não criar o mosquito da dengue. Vai ficar aqui nesses 8 dias a 10 dias, vai começar a criar alguns pontinhos brancos aqui na base do nosso tronquinho, que seria as raízes se formando, tá? Por isso que a gente vai ter que deixar aqui por esse tempo. Sempre que eu faço as minhas mudas de primavera, eu gosto de fazer esse processo sempre utilizando a água primeiro. Eu nunca coloco no substrato direto, porque senão as minhas chances, elas caem bastante da planta enraizar. E depois eu vou mostrar pra vocês que fazendo nesse processo, as chances são de 90% das suas estacas enraizarem. E em torno de uns 7 a 10 dias, as nossas estacas já estão prontas pra serem plantadas diretamente no substrato. E como que eu sei que as estacas estão prontas? Porque como eu disse pra vocês, tem que deixar até que elas criem pontinhos brancos. Quais são esses pontinhos brancos? Olha só, pessoal, são esses aqui, ó. Criou esses pontinhos brancos, já podemos transferir diretamente pro substrato. Deixa eu ver se mais algum tem pontinhos brancos, ó. Todas essas que tem pontinhos brancos, a gente pode transferir e fazer a plantação já. Essa aqui tem poucos pontinhos brancos. Aqui, ó. E aqui também. Essa daqui também tá começando os pontinhos brancos, a gente também já pode transferir ela pro nosso substrato. Então, chegou nesse ponto aqui, vamos fazer o processo de plantação das nossas mudas, até que elas comecem a criar raízes. Eu já preparei dois vazinhos com substrato pra gente fazer a plantação. E nesse substrato aqui, eu tenho o substrato de folhas secas, que eu já ensinei a fazer no canal. Misturado com terra vermelha, tá, pessoal? Uma parte pra uma parte. E os vazinhos já estão furados, isso é bem importante, pra que não segure muita água e acabe apodrecendo as nossas estacas. Eu começo molhando. Umedecendo bem esse substrato. Depois que estiver bem úmido, vou pegar um pauzinho e vou fazer um buraquinho pra ir colocando as minhas estacas. Eu vou colocar mais ou menos um pedaço desse tamanho aqui, ó, pra baixo do substrato, ó. Até onde ele for. Vem aqui e pressiono bem. Vamos colocar umas três estacas em cada potinho, porque assim eu economizo espaço, e se alguma delas não enraizar, eu também não perco o meu potinho, né? Colocar aqui, nesse outro aqui também. Ó, tem que pressionar bem, pra que esse substrato consiga garar o garim. Isso é bem importante também pra você conseguir fazer a sua estaca brotar e a sua estaca enraizar. Nesse vasinho aqui, nós vamos colocar quatro estacas. Colocamos as estacas aqui, pressionamos bem, vamos pegar as nossas estacas e vamos deixar em um local que seja igualzinho a esse aqui. Apenas iluminado, sem pegar a luz direta do sol, e vamos ir cuidando pro substrato não secar. Se você ver que o substrato está secando, vai lá e rega novamente, e eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou o processo de enraizamento, e em quanto tempo ele ocorreu fazendo esse processo desse jeito aqui. Essa mudinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, ela está hoje completando 68 dias, olha só, tá bem verdinha. E embaixo dá pra ver algumas raízes também, então eu vou retirar daqui, pra mostrar pra vocês bem de pertinho. Na verdade, eu acho que eu vou molhar ela antes pra não estragar as raízes. Então, vamos lá, vamos molhar. Pra ficar bem soltinho. E não estragar nada aqui. Aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo? Deixa eu tentar lavar um pouquinho melhor. Eu vou lavar e aí eu já volto pra mostrar pra vocês um pouquinho mais de perto pra vocês conseguirem enxergar bem. Pronto, pessoal, eu consegui lavar um pouquinho pra mostrar pra vocês, ó. Mas tá muito, muito grudado isso daqui, ela tá muito enraizada. Até ela grudou bastante, ó. Mas dá pra ver aqui, ó, que as raízes estão saindo dela, ó. Vocês estão vendo? Ó. Raízes estão saindo da planta mesmo. Então, não é falso isso não, tá, pessoal? Olha só. Aqui as raízes estão saindo dela. E olha só o tanto de raiz que ela tinha. O pote que ela tava era muito pequenininho. Então, por isso que ela ficou cheia de raízes assim. O ideal seria fazer num potinho um pouquinho maior ou ter mudado ela antes, ó. Eu vou passar ela agora pra um potinho maior, pra ela conseguir se desenvolver um pouquinho mais antes de eu mudar ela diretamente pro chão, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like pra apoiar o canal. E eu espero todos vocês no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.